Levanta a mão. Eu ia com a mamãe tirar o leite uma dia depois que eu saí do colégio. A mamãe fazia queijo de 5 latas de 20 litros de leite. Só vender, né? Fazia manteiga. E cuida da casa, cozinha topião. Criação de porco, daquele porco vermelho dévore, enorme. E o papai educou os porcos. Bacia, na hora de dar comida, saiam para comer o papai. Aí batia o sino de talha por cada hora. Entrava tudo no chiquetsuga, fazia pão. Toda semana carneava uma vaca porque tinha 50 peões na caieira, né? Então, quando carneia a vaca, você derrete o sebo, você faz a linguiça. Todos me diziam. Uma horta. Eu, quando me casei e fui morar no baile, eu sabia tudo isso. Tchau. 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 Tchau.